Música Atendendo o pedido da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, a Prefeitura de Erestim informa as alterações das seguintes sessões eleitorais no município. A Justiça Eleitoral informa novos locais de votação para as eleições municipais que acontecem no próximo domingo, dia 15 de novembro. Sessão Antiga Sessão 051, Comunidade 7 de Setembro, Linha 7 de Setembro, Jaguaretê. Sessão Atual 065, Escola Municipal de Ensino Fundamental, Jaguaretê, Distrito de Jaguaretê. Sessão 266, 299 e 315, Salão Comunitário da Capela Nossa Senhora do Rosário. Sessão 266, 299 e 315, Ginásio da Associação de Moradores do Bairro Morada do Sol. Sessão 011, 066 e 148, Clube Caixeiral e Coroas. Sessão 011, 066 e 148, Escola Estadual de Ensino Fundamental, Dr. José Vicente de Maia. Sessão 007, 008, 028 e 060, Instituto Barão do Rio Branco. Sessão 007, 008, 028 e 060, Escola Marista Medianeira. Sessão 61, 90, 110, 115, Instituto Barão do Rio Branco. Sessão 61, 90, 110, 115, Colégio São José. Sessão 119, 130, 162, Instituto do Rio Branco. Sessão 119, 130 e 162, Escola Estadual Normal José Bonifácio. Sessão nova. Sessão 316, Escola Adventista de Erechim. 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 Sessão 416, Escola Adventista de Erechim.